O Ovalho vem caindo. Ah, essa é boa, né? Tem molhar o meu chapéu. E não tá fazendo boa música? Não faça aqui não, que nós estamos gravando, por favor. Faça, faça, faça. Chato, pô. Esses caras estão me gravando. É, é, daí. É isso aí. Chato, saindo, buzuntas. São os tremendo espistoleiros. Não pode vir a Cid Almeida. É isso aí. Baterinhas, sobretudo, cocadinhas. Vocês da nova geração, da geração pão cocada, não tem ideia o que representou e representa na história da música brasileira a Cid Almeida. E este é o papo meu de hoje com a Cid Almeida. É para vocês, para você jovem, para você cocadinha, para saber como nasceu a música brasileira. A Cid Almeida, antes de mais nada, por que que você não sai do Encantado? O Encantado é um bairro aqui perto de Vila Isabel. Essa mulher, Aracim, mora lá há 50 anos, sei lá, e nunca saiu de lá. Por que? É na periferia do subúrbio da Central. Eu sou a famigerada dama da Central. E por que que você nunca mais cantou? E você, em vez de cantar, você passou a fazer parte de Július? Bom, eu achei o seguinte, como eu já estava cansada de cantar, eu vou dizer uma coisa agora para o público e para você, Ibrahim. É o seguinte, eu nunca gostei de cantar. Eu cantava porque, realmente, eu tinha necessidade de cantar para faturar. Aracim, por que que você nunca se casou? Bom, eu nunca me casei porque, para mim, o homem de Al nasceu morto. E antes só do que mal acompanhado. Aracim, é verdade que você teve um aferdamu com o Noel Rosa? Não, isso é mentira, porque o Noel Rosa gostava muito daquelas mulatas. Gostava de curtir mulatas. Ali do Cabaré Novo México. Aquelas mulatas, assim, muito maiores do que ele. Ele tinha paixão por mulatas. Não era eu. Ele era muito magrinha e tinha 15 anos, meu filho. Quantas músicas você gravou de Noel Rosa? Bom, eu gravei, com o Noel vivo, gravei 34 músicas. Ele me deu essas músicas, 34. Fui eu que gravei a maior quantidade de músicas do Noel vivo. Aracim, você também tem medo de confessar a idade? Eu não tenho medo, Ibrahim, mas se eu começar a dizer a minha idade, imagina, eu tenho 42 anos de vida artística. Muita gente vai dizer, por que que Aracim não vai para o asilo e tal? Agora, você é um cara muito fajuto, né, Ibrahim? Enfogado, né? Enfogado eu não digo. Fajuto? Fajuto é outra coisa. Você me perguntar a minha idade, imagina você com tanta pantera aí, por que que você não vai perguntar suas deslumbradas? Não é, meu bem? Escuta, Araci, falando, quantas músicas você gravou? Bom, Ibrahim, eu gravei um tanto que eu até me esqueci. Mas eu gravei uns 500 discos por aí. Nova geração, porcadinha, geração pão com cocada. O papo hoje foi com a primeira dama, aliás, uma das primeiras damas da música brasileira. Realmente, Araci de Almeida, com 500 discos gravados, com seus sucessos repetidos hoje nos carnavais carioca. é uma pantera, a pantera do samba. Panterinha, você está convidada para o meu coquetel para lançar o meu livro, dia 4, no Copa, aqui na pérgula do Copa. Chama-se o meu segredo do sucesso e dos outros, inclusive o seu. Muito obrigada, Ibrahim. Estamos conversando. E a demanda eu vou em frente.